Olá, fazer um testamento é uma ideia que não passa pela cabeça de muitos portugueses. Há dois anos, em 2015, foram feitos cerca de 22 mil destes documentos. São várias as regras a cumprir para elaborar um testamento, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. O receio de falar da morte continua a ser uma das razões pelas quais os portugueses não deixam escrita a sua vontade. Na linha do tempo de hoje, vamos ver alguns casos bem diferentes. Charles Miller era um advogado canadiano, famoso pelo bom humor. O testamento dele tinha várias piadas e alguns pedidos sem nexo, até caprichosos. A nona cláusula definia que uma parte da fortuna deveria ir para a mulher que tivesse o maior número de filhos na época. No caso de um empate, a fortuna deveria ser dividida de forma igual. Luís Carlos de Noronha Cabral da Câmara. Era um aristocrata português, sem família. Ainda muito novo, decidiu fazer um testamento onde beneficiava 70 pessoas. O curioso foi a forma como as escolheu, aleatoriamente, de uma lista telefónica de Lisboa. Faleceu em 2007, surpreendendo estes 70 lisboetas que usufruíram desta herança. Há de facto heranças surpreendentes, ou porque não eram esperadas, ou pelo contrário, esperadas demais. Hoje queremos explicar a alguns pormenores sobre este assunto, como se fazem as partilhas, a quem recorrer e a que obriga a lei. O painel de convidados de hoje vai ajudar-nos. Alexandra Queiroz, advogada. Paula Franco, assessora da bastonária da Ordem dos Contabilistas, certificados. Joaquim Barata, Lopes, notário, em representação da Ordem dos Notários. Bem-vindos aos três, bem-vindos à Sociedade Civil, mas quero conhecer um bocadinho mais cada um de vocês. Começa para a Alexandra. Alexandra, advogada? Advogada. E especialista em? Especialista em Direito a Família e Sucessões. Já faço isto há muitos anos. Há 10 anos em prática é individual, num pequeno escritório. E portanto é precisamente um escritório vocacionado para as pessoas, para os particulares que querem recorrer a um advogado. Ou que querem recorrer a uma equipa muito pequenina, a quem querem contar os seus problemas e ver os seus problemas resolvidos, ou pelo menos tentamos fazê-lo. A maior parte dos casos relacionam-se com famílias? A maior parte dos casos relacionam-se com famílias, com pessoas, o testamento é um ato individual, e portanto é a vontade de uma pessoa que move essa pessoa a procurar um advogado, ou procurar quem possa ajudar. No fundo é perceber de que forma é que pode organizar a sua vida para quando morre. Como começou por dizer, é sempre difícil falar na morte, é difícil antecipar o momento da morte, e é difícil antecipar que com a morte vão existir problemas para as pessoas que se deixam cá. E portanto pode-se fazer não só um testamento, que é a forma, eu diria, mais organizada, a forma mais convencional de organizar a divisão do património para depois da morte, mas também se podem tentar várias coisas em vida, também se pode fazer uma partilha em vida. Já lá vamos a essa parte, advogada por paixão? Sim. Ou porque a vida a levou... Não, não, por paixão, completamente. Tradição, na família? Não. Nada? Não. Gostou do curso? Muito difícil. Não, gostei do curso. Há muitas leis para pôr na cabeça? É necessário decorar aquilo tudo, Alexandra? Não é preciso decorar, no fundo o curso de anos... Mas a lei está constantemente a mudar e vocês acompanham? A lei está constantemente a mudar, por isso é que não é preciso decorar. Não dá tempo. Seria. A questão é que aquilo que o curso nos ensina é a procurar, a saber procurar. E, portanto, nós sabemos que existe uma solução, o direito decorre da vida e, portanto, se entendermos a vida vamos conseguir chegar ao direito, umas vezes mais intuitivamente, outras vezes menos, mas chega-se lá. Alexandra, e os portugueses conhecem a lei? Os portugueses, eu acho que os portugueses acham que conhecem a lei. Tem um bocadinho como de médico e de louco, todos temos um pouco, eu diria que da advogada também. E, portanto, os portugueses têm sempre uma ideia daquilo que é a lei e têm sempre ideias de, ah, mas eu acho que deve ser assim. Ah, porque a lei é injusta. Isso é o achismo, não é? É. Todos achamos que qualquer coisa... Os portugueses têm alguma relutância em recorrer às pessoas para os ajudar a tratar de coisas. Às vezes vão ao médico, porque não pode deixar de ser. Agora, há profissões, como se calhar as da nossa área, que as pessoas não vão intuitivamente, não vão automáticamente, não vão preventivamente. E, portanto, muitas vezes só quando os problemas existem é que vão ao advogado e às vezes já é um bocadinho tarde demais. Paula, apaixonada por números? Apaixonada por números, sem dúvida. O meu percurso tem sido muito na ordem dos contribuíços certificados. Sou assessora da bastonária, mas também exerço individualmente. Isto é, sou contabilista certificada, tenho um pequeno escritório, onde, aqui em Lisboa, no Lumiar, e onde uma das áreas que realmente toco e que é a minha especialidade tem a ver precisamente com heranças, com sucessões e com património. Porque são áreas em que as pessoas precisam de imensa ajuda e, portanto, um contabilista certificado é fundamental para fazer o acompanhamento depois da tributação, porque não é só propriamente a sucessão e a parte do testamento. Depois tem que haver um seguimento do ponto de vista da tributação e daquilo que tudo envolve em termos de obrigações que têm mais a ver com fiscalidade. E essa é uma área que, de facto, é muito interessante e que as pessoas hoje em dia já têm tendência a procurar muito mais ajuda do que procuravam antes e procurar profissionais qualificados, para os saber acompanhar. Inclusive, eu acho que há uma mudança de mentalidade. Antes mesmo da morte, em muitos casos já tem sido procurada, no sentido de ajudar a resolver os problemas, principalmente quando há um membro da família que centraliza mais os seus problemas em si, que está com todo o património, que se preocupa que quando acontecer a sua morte, como é que vai ser para a mulher ou para os filhos tratarem de todas essas partes burocráticas. E, portanto, antecipadamente, ter tudo assegurado para que eu possa depois dar continuidade e aconselhamento. O que eu acho que já é positivo, porque já é encarar a morte de uma forma um bocadinho diferente. Também já lá vamos essa parte. Vocês estão ansiosas por entrar no tema. A contabilidade obriga um acompanhamento constante. Obriga. É como os advogados. É necessário estar sempre a estudar a lei, porque também está sempre a mudar a fiscalidade. Sempre, constantemente. Mais do que devia? Por vezes mais... Ou é quando tem que ser? Não, não. Em termos de fiscalidade, temos assistido... Ou você tem que mudar um governo. Mudar tudo. Mudar tudo. Exatamente. Toda a gente quer marcar um bocadinho as mudanças na fiscalidade e, portanto, todos os governos têm tendência a procurar ter alguma reforma. E isso em Portugal é apontado como um aspecto negativo, isto é, não há nenhuma resistência e as pessoas não podem ter aqui um planimento fiscal a longo prazo. E isso assusta um bocadinho os contribuintes e, por isso, recorre a profissionais, porque os profissionais têm que estar sempre a par daquilo que vai sendo alterado. Joaquim, e os portugueses? Estão a par da importância dos notários ou não? Penso que sim. Passámos, eventualmente, aqui um bocado menos bom, em determinada altura. julgo que se criou uma ideia errada e uma convicção errada acerca do papel e da importância do papel do notário. Penso que hoje estão conscientes de que é importante ir ao notário em algumas situações. julgo que acabou, a própria sociedade civil acabou por, de alguma forma, fazer a triagem entre situações em que deve recorrer ao notário e aquelas em que é dispensada a intervenção notarial, enfim, por razões várias. E, por isso, os podemos falar assim, na medida em que, e a propósito de testamentos, só em bom rigor, só o mesmo testamento é que continua a ter que ser obrigatoriamente feito no cartório notarial. Todos os demais atos, que eram durante décadas, que foram de competência exclusiva dos notários, hoje não o são. E, portanto, as pessoas podem recorrer ao notário ou a outros profissionais. E o que é certo, que é um facto, é que continuam a recorrer ao notário, enfim, com grande agrado do nosso, e isso significa que têm a consciência da importância da intervenção notarial. Joaquim estudou direito e acabou como notário. Exato. Sou, digamos que sou jurista por convicção e por paixão, sou notário por força de outras circunstâncias. Quando fui para o curso de direito não era de todo a pensar em ser notário e acabei por vir a ser notário, de resto, com funções relevantes naquilo que é hoje... Já foi bastonário? Já foi bastonário. De 2006 ou 2008, certo? De 2006 a 2008. Penso que tive um... Gostou da experiência? Gostei da experiência. Esse gostei. Gostei da experiência, mas foram tempos muito difíceis. O tempo de implementação de uma nova ordem profissional, de uma profissão com regras bem distintas daquilo que tinha sido até 2005 e isso não foi fácil. Sobretudo porque na altura havia esta consciência da importância do papel do notário não era tão vincada e julgo que tão notória como felizmente é hoje. Portanto, foi uma experiência muito interessante, mas não foi fácil. Julgo que, feito o balanço e olhando para trás, posso olhar para este passado recente com satisfação. Para além do mais, julgo que tive um papel bastante relevante na própria reforma do notariado até de 2005. E julgo que essa reforma marcou o início do notariado moderno que hoje temos e é por isso que hoje as pessoas vão ao notário porque se o notário funcionasse como funcionava em 2000, em 2001, em 2002 e se fosse permitido às pessoas optarem por ir ao notário ou outro profissional, estou convencido que a decisão era-nos muito pouco favorável. E nesta altura não, as pessoas vão ao notário com um agrado para criarmos condições para prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, personalizado e sem aquela calvário que às vezes era ir aos cartórios em Lisboa, designadamente, sempre disse isso, não é nenhuma novidade e portanto mantenho tudo aquilo que sempre foi a minha convicção acerca da atividade notarial. Alexandre, heranças, assunto complicado, heranças, assunto complicado, muito também por causa do desconhecimento, da ignorância ou porque nós também somos complicados? Ou um bocadinho de tudo? Eu acho que as pessoas são um bocadinho complicadas. As heranças, a que estávamos a conversar um bocadinho, têm a ver com alguma organização e perspectiva para um futuro em que nós não estamos já cá, não é? Isso complica ainda mais. E depois, no fundo, é mexer no património. E mexer no património dividindo-o necessariamente, dividindo-o pelas pessoas que nós sabemos que não podemos tirar do cenário, mas também protegendo ou querendo beneficiar pessoas que não são da família. E tudo isso é difícil e as pessoas têm muito medo de, e têm muitas dúvidas de, se eu fizer agora um testamento, como é que eu posso fazer para alterar? E têm medo mesmo que nós, quando nós dizemos, ah, pode ser alterada todo o tempo, e não é muito difícil, mas as pessoas têm medo de estarem em alguma circunstância que depois impeça a alteração do testamento. E depois temos situações em que, à medida que as pessoas fazem um testamento, e às vezes há como que, há pessoas que parecem que ficam viciadas nos testamentos. E estão sempre a alterar os testamentos. Estão sempre a alterar os testamentos. Estão sempre a fazer refresco. E estão sempre a pensar, ah, não, mas agora eu quero fazer, podemos alterar? Podemos, mas se calhar é melhor esperar um mês, se calhar não está assim bom. Pronto, mas é complicado. Alexandre, para começar, o que é que é um testamento? Um testamento é um ato voluntário, em que uma pessoa, ou testador, determina, de acordo com as regras que decorrem da lei, de acordo com a lei, determina de que forma que quer partilhar os bens que existirem à data da sua morte. Públicos e cerrados? Basicamente é isto. Há testamentos públicos e há testamentos cerrados. Os públicos são aqueles que são feitos nos notários, os cerrados são feitos pelas pessoas, ou por alguém a quem a pessoa possa pedir, e que podem ou não ser de fato, depositados no notário. São testamentos um bocadinho mais privados, digamos assim, apesar de haver um sigilo óbvio quando se faz um testamento notário. Eu digo sempre, qualquer pessoa que me procura ou quem pede a minha opinião, eu prefiro de longe um testamento notarial, um testamento público, porque as pessoas podem não ter até um advogado, mas o notário, no fundo, acautela que as regras são cumpridas. Num testamento cerrado, muitas vezes são os testamentos que causam mais problemas, porque a pessoa faz aquilo que quer, e portanto, aquilo que quer muitas vezes, pelo desconhecimento da lei, não corresponde àquilo que a lei prevê, e pronto. E depois, no fundo, tudo isso transforma um testamento que tem a ver com a vontade da pessoa numa vontade defeituosa, ou pelo menos num cumprimento defeituoso daquilo que é a vontade da pessoa. Por isso, acho que se é para fazer um testamento, então que seja um testamento completamente informado, para que a vontade seja exatamente aquela. Joaquim, e quais são essas regras que a Alexandre falava? É, de facto... Eu posso deixar a quem eu quiser? Se eu tiver mulher e filhos? Não, não, não. Não, não. Bem assim. Há regras. Eu julgo que até uma das razões pelas quais, em Portugal, não há uma grande tradição de fazer testamento, embora, como disse, algumas pessoas ganham-lhe o gosto e repetem e fazem testamentos uma vez por ano, dois ou dois anos e tal, mas de facto não há uma grande tradição, não se fazem muitos testamentos, e tem muitas vezes, julgo eu também, com o nosso ordenamento jurídico, porque em Portugal está bem regulamentado no nosso Código Civil a forma como é distribuída a herança necessariamente, nos casos, pelo menos relativamente àquela parte de que não se pode dispor livremente. Existem, de facto, estas duas formas de testamento, fundamentalmente, o testamento público que é lavrado nos livros de notas do cartório, é o próprio notário que rediz o testamento, a pôr à vontade das partes, assessorados em regra para um advogado ou não, mas enfim, o notário verifica qual é a vontade das partes e dá-lhe forma legal lavrando o testamento no livro de notas, o que significa que toma conhecimento na íntegra daquilo que é o conteúdo do testamento, que é o próprio que rediz, e por isso tem a obrigação, pelo menos, de lavrar o testamento de tal forma clara, de uma forma tão clara, que quando tiver que ser executado, não haja dúvidas acerca daquilo que é a vontade do testador, e mesmo assim, de vez em quando surgem algumas dúvidas. Mas como sempre nos ensinaram na faculdade, e mais tarde, sobretudo mais tarde, na extensão universitária, que o notário deve ter um cuidado redobrado com os testamentos, precisamente porque quando o testamento tiver que produzir efeitos, já não está cá quem expressou a sua vontade para esclarecer alguma dúvida que recebores, e portanto temos de ter aqui um cuidado de redobrar. Existe depois a modalidade de testamento de cerrado, muito menos utilizada, que para ser válido também necessita de intervenção notarial, através de uma coisa que se chama instrumento de aprovação de testamento de cerrado, e só é válido e pode produzir efeitos depois de ter intervenção notarial, e portanto significa isto que todas as disposições de última vontade têm ainda que ter obrigatoriamente intervenção notarial. Podem, neste cerrado, podem não ser facultados ao notário eleitor do testamento, e portanto corremos este risco que referiu de haver disposições que depois não sejam execuíveis, seja porque não são suficientemente claras, seja porque contrariam a lei imperativa. Porque, de facto, a nossa legislação tem regras claras, definidas e imperativas acerca da forma como deve ser distribuída a herança se houver os chamados herdeiros legitimados. Eu perguntava-lhe isso há pouco. Vamos imaginar, eu sou casado, tenho filhos, posso deixar a quem eu quiser? Sendo casado e tendo filhos, pode expor livremente de um terço do seu património, mas tem, obrigatoriamente, que dois terços têm que ser distribuídos pelo cônjuge sobrevive e pelos descendentes. Mesmo que eles me tratem mal? Mesmo que me tratem mal. As situações de... Mas há outras situações de extremo de lei. Situações extremas, mas de verificação muito rara. Deve, para quem está a ouvir, a ideia com que deve ficar é de que, havendo cônjuge e descendentes, com que sobrevive e descendentes, eles têm, obrigatoriamente, que herdar o estresse do património. Depois, pode beneficiar algum com o restante terço ou deixar a uma terceira pessoa, mas esta é a ideia base com que deve ficar. Paula, e para mim, que poderei ser herdeiro, que cuidados fiscais é que eu devo tomar? Bom, essa é uma boa pergunta e eu acho que deve haver alguma consciência. Se estamos a falar de ascendentes e descendentes... Podem descer à vontade, se não os dois com tosse, podem descer à vontade, podem beber água, estejam à vontade. Como se sentirem... Estamos os três, que eu também, pelos vistos aqui, o Joaquim é o único que não está com tosse. Para recomeçarmos. Eu acho que há aqui uma questão muito importante, que é, quando nós estamos a falar de ascendentes e descendentes diretos, netos, filhos, cônjugos, a preocupação não é tão grande, porque não há tributação em termos de herança. Agora, quando estamos a falar do deserto, eu acho que já temos aqui uma preocupação muito grande. Vamos falar de direto, ou seja, de pais para filhos é direto? Pais para filhos é direto, sim. E entre irmãos não é direto? Entre irmãos não é direto. Entre irmãos, sobrinhos, tios, aí já não é direto. E a tributação é extremamente elevada. E, portanto, significa que, no âmbito de uma herança... O que é que é substancialmente elevada? É 10% sobre o valor da herança. Portanto, por exemplo, se estivéssemos a falar de património perdial... O Estado não perde a tentação de pôr a mão, pois não. Por enquanto só é para estes, e enquanto se mantiver pós-ascendentes e pós-cônjugos... Pode ser pior. Exatamente. Eu acho que, apesar de tudo, para estes que são mais diretos, esta não tributação é muito bom, porque no passado não foi assim e arranjavam-se vários problemas a nível da sucessão, nomeadamente não haver dinheiro para continuar com o património. Quando passa por outros herdeiros, irmãos, tios, sobrinhos, há que ter esta preocupação, porque há que ter dinheiro para poder herdar. O que torna aqui a situação às vezes um bocadinho difícil, principalmente quando estamos a falar de bens patrimoniais ligados ao património perdial, em que os valores podem ser elevados. E se tivermos valores elevados, estes 10% vão incidir sobre o VPT, dos prédios, valor patrimonial tributário, o que significa que para herdar é preciso pagar. E requer essa gestão antecipada, não é? E antecipada e nem se pode antecipar, porque ninguém sabe o que é que está no testamento e, portanto, lá está. Em termos da abertura do testamento, inclusivamente das percentagens que cada um puder ter sobre o património que vai herdar, terá que saber que a partir dessa altura vai ter que pagar o respectivo imposto do selo, que é por via do imposto do selo que neste momento é tributado esta sucessão. Não tinha o nome de imposto do selo por alguma razão? Não, passou a estar incluído, antigamente estava no imposto do sucessório, o imposto do sucessório terminou e passou a estar incluído no imposto do selo. Ficou assim e a tributação para já faz-se desta forma. Agora, há obviamente possibilidade de pagar impestações, mas não há dúvida que os herdeiros têm que estar um bocadinho preparados para esta situação, que é aquela que eu acho que traz maior preocupação no caso dos herdeiros não serem os tais diretos. Sendo os diretos, para já não há tributação e portanto isso aí trouxe obviamente um descanso muito grande a estes herdeiros diretos do ponto de vista da tributação. Agora, há obrigações a cumprir, que é outra das situações que eu acho que numa herança traz sempre algumas dúvidas e aí lá está. Tem que haver aqui muito enquadramento destes profissionais em conjunto, porque é necessário haver uma escritura de habilitação de herdeiros, que funcionará em termos notariais e essa escritura no fundo é a abertura da sucessão jurídica, mas que nada tem a ver com a parte fiscal. A parte fiscal vai obrigar, é uma declaração para efeitos deste imposto de selo, nas finanças, portanto são dois atos distintos, no fundo que têm que ser feitos em paralelo e um não substitui o outro. Portanto, para efeitos jurídicos é um, para efeitos fiscais tem que ser este, feito nas finanças, que é a declaração para efeitos de imposto de selo, onde se lêem com todos os bens, sujeitos a registro e que darão origem ao apuramento do imposto de selo ou não. Portanto, que são necessários a quando da morte, a quando da herança. Portanto, esta é a primeira obrigação, em conjunto, no fundo são duas, que se têm que fazer para depois dar continuidade àquilo que é a sucessão. O número de doações em vida por parte de famílias e empresários tem vindo a aumentar. A razão é o eventual retorno do imposto sucessório extinto em 2003. Pode estar de volta o imposto sucessório extinto em 2003, consta agora do programa do governo para heranças de elevado valor. Já estava no plano macroeconómico do PS, então previsto para heranças acima de um milhão de euros. Uma perspectiva que causou um movimento acrescido nos escritórios de advogados e fiscalistas. Pedidos relacionados com informações e depois concretização de doações, umas de doações com usufruto, para quem estava a doar, outras mesmo doações sem qualquer usufruto. Assisti a muitos casos estes no final de 2015 e ainda assisto aliás agora no início de 2016. Muitas famílias e empresários estão a cautelar o futuro em termos fiscais e a transferir em vida património de diversos géneros. Por um lado doações de participações sociais, sejam elas ações ou cotas, nomeadamente em caso do que nós chamamos holdings familiares, portanto sociedades familiares que geriam participações de outras sociedades também elas familiares e por vezes também situações de doações de imóveis ou de um ou outro bem imóvel. Para este fiscalista o regresso do sucessório não poderá ter efeitos retroativos. A medida é claramente uma opção política. Os impostos sucessórios existem em muitos outros países, em muitos outros ordenamentos jurídicos, até muito próximos de nós e portanto de alguma forma não pode ser visto como um papão nessa medida ou como uma medida muito inovadora que não existe em outros países. Por outro lado é verdade que já temos tido um período muito significativo, mais de 10 anos, sem a existência de um imposto sucessório e portanto a reintrodução de um imposto desse género vai naturalmente causar alguma fricção. E poderá mesmo ter impacto, por exemplo, no caso dos expatriados ou reformados estrangeiros que tenham transferido para Portugal a residência e património ou rendimento de pensões. A pouca eficácia da cobrança era apontada em 2003, agora a máquina fiscal é muito diferente e mais afinada. O PS estimava, com o regresso deste imposto, conseguir uma receita de 100 milhões de euros. Ainda não são conhecidos valores de taxas ou limites para as heranças. Alexandre, nos últimos anos as doações em vida têm vindo a aumentar? Sim. Muito? Eu acho que sim. Porque as pessoas estão mais esclarecidas ou estão mais reciclados? Eu acho que as pessoas estão mais esclarecidas, as pessoas estão mais informadas, as pessoas vão percebendo que é mais fácil organizar. Em vida é mais palpável. Quando se faz o testamento, não se sabe como é que aquilo vai correr, não é? O que é que vai acontecer. Em vida é mais fácil de organizar as coisas. Além dessa facilidade em organizar as coisas, quais são as outras mais-valias? Eu acho que a grande mais-valia é efetivamente as pessoas terem a certeza, que é uma frase muito ouvida, que quem fica cá não fica a discutir e não fica a destruir o património. Por outro lado, a questão das ajudas que o testador, não, que a pessoa que está a organizar a sua partilha, esta questão muito importante dos impostos, as pessoas que fazem e isso normalmente têm património. E, portanto, é mais fácil distribuir sem encargos. E, portanto, as pessoas não serem surpreendidas, os herdeiros não serem surpreendidos com aquilo que vão ter que pagar mais tarde. Portanto, em vida, quem tem dinheiro, quem tem património para dispor, organiza-o, dá aquilo que deve dar a quem de direito, de uma forma livre de ómnibus, livre de obrigações e ajuda a pagar os impostos que eventualmente forem devidos, porque são também, e as pessoas ficam mais descansadas. Agora, as partilhas em vida têm sempre, e eu digo sempre isto porque, de facto, é uma grande preocupação, que eu tenho quando me procuram para fazer esse tipo de situações, a partilha em vida não deve desproteger a pessoa que faz a partilha. A partilha em vida, as pessoas que fazem a partilha têm a preocupação de proteger os seus herdeiros, mas não se podem desproteger a si, porque a partir do momento em que o património passa para as outras pessoas, para os herdeiros, a pessoa fica sem património. Portanto, pelo menos, pelo menos manter o sufruto, já é uma garantia. E depois, não ceder às pressões que muitas vezes existem dos herdeiros. Alexandra não é socióloga, é advogada. Mas já assistiu-me muito comportamento, porque a transforma também numa socióloga. O que é que acontece às famílias que se guerreiam no ato das partilhas? Será que vem à superfície aquilo que nós somos? Na verdade, quantas famílias se destroem e entram em guerra com o processo de herança e partilha? Já assistiu a outras casas? Já. Já assisti. Irmãos contra irmãos e cunhados e filhos. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam de uma situação para demonstrar aquilo que efetivamente são. Depois, há outras situações em que é a própria circunstância que faz acionar os mecanismos de ataque ou de defesa que cada um tem, não é? São as circunstâncias que fazem as pessoas mostrar-se. E o dinheiro e o poder... O homem e a sua circunstância. O homem e a sua circunstância. E o dinheiro e o poder continuam a ser a fonte de muita discussão e de muitos problemas, não é? As pessoas precisam de não perder o big picture, não é? Que é a família. E, portanto, às vezes não vale a pena discutir por causa de uma cadeira ou de uma cômoda. Mas é preciso haver bom senso. Por isso, se se organizar tudo... Mas mesmo, curiosamente, e às vezes isso acontece também, que é chegarmos um cliente, fazermos a descrição e nós termos a noção plena de que vai haver discussão. Depende do momento. Pode ser agora, ainda em vida, ou pode ser depois. Porque muitas vezes, na partida em vida, começam as discussões com os herdeiros. E, portanto, às vezes eu tenho pena das pessoas que... e, sobretudo, pessoas com mais idade, que tentando prevenir um problema futuro para quando já não estão cá, estão a antecipar e estão aí em vida a sofrer. E eu penso, meu Deus, se calhar era melhor isto não ser feito. Para manter-se na ignorância e depois, quando desaparecer, logo se vê quem fica aqui é que se arranja. Mas é melhor. Até porque quando a pessoa que está a tentar organizar o seu património antecipa essa necessidade, é porque já antecipa com base naquilo que é a vivência familiar. E, portanto, consegue proteger uns herdeiros dos outros, no fundo. Joaquim ia concordando enquanto ouvia a Alexandra. Ia porque, de facto, nós titulamos doações desde sempre. houve, efetivamente, no 2016, 2015, 2016, sobretudo, há um aumento do número de doações e daquelas em que, claramente, o objetivo era prevenir a eventual tributação das transmissões gratuitas entre pais e filhos ou outros descendentes. E continuamos a fazer daquelas que sempre se fizeram, o objetivo de, de alguma forma, e já aqui equilibrando os quinhões em vida. Só que este objetivo de, eventualmente, prevenir litígios pós-morte, podem antecipá-los. Nem sempre se consegue atingir esse objetivo e o conflito, às vezes, nasce logo ali na altura em que se fazem as doações em vida. Mas, enfim, houve sempre este tipo de preocupação de, de alguma forma, ainda em vida, distribuir o património pelos herdeiros. Com muita frequência se recorre a este mecanismo de fazer a doação de nua propriedade, mantendo-os o fruto do lado dos doadores, por forma a que, pelo menos enquanto forem vivos, são eles que, digamos, que recolhem todos os frutos que os mais produzem. Mas não cedendo à pressão, como dizia a Alexandra, depois de quem está à espera que a pessoa morra, para ficar com o bem ou com o dinheiro. Exatamente, portanto, enfim, tudo, em alguns casos, e julgo que até uma boa parte dos casos, são situações perfeitamente pacíficas e consensuais. E depois, há outros casos em que dificilmente se resolve sem conflitos, seja feita a doação em vida, seja através do testamento ou aplicando as regras da sucessão legal. Porque há pessoas mais conflituosas, porque há, enfim, é da própria natureza, do ser humano, e não há como evitar isso totalmente. Eu queria, há pouco... Ficou qualquer coisa para dizer. Ficou para dizer aqui algo importante, relativamente aos testamentos, porque é uma questão que me colocam com alguma frequência no cartório. se morre alguém, como é que eu, o cidadão... Tenho essa pergunta mais à frente. Permita-me só que, para não perdermos aqui a viada... Muito bem, muito bem. Paula, e se eu receber em vida, tenho que declarar, começo a pagar impostos, como é? Bom, para receber em vida, tem que ser por via de um mecanismo legal, não é? Normalmente pela doação, ou pela venda, propriamente dita, não é? Mas ainda voltando aqui, completando aqui um bocado aquilo que a Alexandre estava a dizer há pouco e que se falou aqui sobre a questão dos litígios na divisão e na partilha, eu acho que há um método que tem evitado algum litígio. Um método que vale o que vale, claro, que é a criação de lotes. Se se criarem lotes em que todos os herdeiros, e tenho feito muitas intervenções nesse sentido, se criarem lotes em que todos os herdeiros estejam de acordo e não saibam a quem vai ser atribuído o lote, em regra há aqui, na lógica do consenso... Mas para isso é preciso estarem de acordo para chegar ao lote. Sim, mas normalmente esses lotes existindo cria menos litigância. Não quero dizer que quando há pessoas conflituosas isso vai acontecer sempre e, portanto, não se consegue evitar. Mas quando há alguma desconfiança em relação aos restantes herdeiros, se forem criados lotes em que, obviamente, todos vão estar de acordo, mas ninguém sabe a quem é que o lote vai calhar. Portanto, todos estarão a tentar beneficiar... Sim, é a forma clássica. É a forma clássica de ultrapassar o problema. Para tentar evitar um bocadinho litigância. E tem resultado em algumas famílias e tem evitado alguma litigância. Agora, claro que não é um método que sirva para todas as famílias, portanto, mas é, de facto, um daqueles que, por exemplo, quando se faz antecipadamente, antes do falecimento de quem vai deixar esse património, é uma situação que resulta em menos discussão. Porque se criam aqueles lotes, o pai ou a mãe que ainda está viva que faz aquela divisão, da forma que acha justa, todos têm que concordar, porque ninguém sabe a quem é que vai cair o pé da lote e, portanto, é mais consensual do ponto de vista da discussão que pode ter, inclusivamente com os bens imobiliários, o serviço de jantar, as coisas mais pequeninas, que às vezes são aquelas que causam mais discussão e são pouco valiosas, no entanto, que são mais, se calhar têm mais um afeto e, portanto, criam problemas. Agora, voltando aqui um bocado à questão da tributação, se se antecipar esta partilha dos bens, há que tratar de algumas questões e, portanto, elas têm que ter uma transferência ilegal. E essa transferência em regra pode ser por via da doação ou por via da própria venda. A venda traz mais problemas do ponto de vista jurídico, mas também é possível. Agora, se for pela doação, que é o mais normal e tradicional, se, entretanto, se decidir doar os bens a todos os herdeiros, aí há tributação também. E atenção que, mesmo para os cônjuges e filhos, ascendentes e descendentes, que numa herança após a morte estarão completamente dispensados de tributação, nesta fase, em relação ao património perdial, há sempre uma taxa pequena, 0,8, de imposto do selo, que vai recair sobre essa doação. E, portanto, há um pagamento aqui ainda que antecipado. Quando falou há pouco também das inúmeras doações que existiram, principalmente no final do ano 2015, foi realmente, e o Conselho haveria disse, mas porquê? Porque se vier a ser implementado um imposto sucessório, de facto, eu acho que em termos de receita não vai ter grande impacto no Estado e na receita que se vai ter, mas vai ter um grande impacto nas famílias. E se tivermos a ver, por exemplo, a situação do cônjuge ter que pagar para ficar com a sua casa onde reside, é uma situação extremamente injusta. Se não consegue nos fumar em dinheiro, onde é que vai buscar dinheiro para pagar? Se não tiver dinheiro, é uma situação extremamente injusta. O imposto sucessório tinha essa situação e já se pagou imposto, e o cônjuge já pagou imposto, e os filhos já pagaram imposto. Só que tínhamos valores patrimoniais tributários completamente diferentes no passado. Hoje em dia estamos perante uma realidade que nada tem a ver com aquela que aconteceu no passado e, portanto, se hoje se vier a implementar o imposto sucessório, tem que se pensar muito bem nas taxas que vão ser aplicadas e na forma como vai ser feito, porque a probabilidade é a maior parte dos herdeiros não terem capacidade para pagar essa herança. Levo-me o anexo. Levo a casa. Pago o anexo. Exatamente. Ou levo a casa toda. Levo a casa toda, porque a questão é que de facto vai criar aqui, dos valores que se ouviram falar quando a hipótese surgiu, repare, é destruir o património, é destruir a sucessão familiar. Então o Estado fica com tudo e leva aos bens. Portanto, há que ter muita cautela naquilo que se vai fazer, porque uma coisa era o imposto sucessório do passado, que embora tributasse todas estas operações, tinha valores extremamente baixos como base e agora temos valores patrimoniais altíssimos. O que significa que, e aquilo que se falava dos 38% ou dos 28% sobre a diretriputação normal daquele que não é herdeiro direto e imitado para o herdeiro direto, pode ser completamente impossível de suportar pelos herdeiros. Principalmente quando não há dinheiro e pode haver património e não haver dinheiro. E portanto, há que ter alguma cautela e algum bom senso e principalmente acho que a preocupação deve residir sobre os cônjuges. Para esses, a introdução novamente deste imposto pode ser extremamente grave. Voltamos à linha do tempo, que hoje conta algumas histórias de heranças inesperadas e avultadas, verdadeiras mudanças de vida. Sérgio Sudev era um modesto estudante de jornalismo moldavo quando recebeu uma notícia que mudaria a sua vida. O tio, residente na Alemanha, que tinha visto apenas duas vezes e há mais de uma década deixou-lhe toda a fortuna. A inclusão no testamento terá sido feita logo após se terem conhecido, mas os 950 milhões de euros só chegaram a Sérgio após a morte do tio. Zlost e Jeze Pelledi são dois irmãos que viviam há anos como sem abrigo. Agora já não vivem. Em 2009 receberam uma herança juntamente com a sua irmã no valor de cerca de 4 mil milhões de euros. A fortuna foi-lhes deixada por uma avó que vivia na Alemanha. A gente, com sorte, queria acrescentar qualquer coisa que eu acho que era. E se eu fiz um testamento, morri e não disse nada a ninguém, como é que os herdeiros vão saber que existe um testamento e que eles têm direito a qualquer coisa que eu deixei? Essa é uma preocupação muito comum e de facto existe um mecanismo em Portugal que garante que qualquer pessoa pode ir confirmar se quem morreu deixou ou não o testamento. Como digo, os testamentos são feitos sempre no cartório notarial, são sempre feitos pelo notário, seja o testamento público ou o testamento cerrado, este com o instrumento de aprovação do testamento cerrado. E uma das obrigações do notário é, na semana imediatamente a seguir, a da outorga do testamento, comunicar à Conservatória dos Registros Centrais, uma fichinha que já tem algumas décadas, onde constam todos os elementos importantes para constituir um ficheiro, por forma a que quando morra alguém, vamos com a certidão de óbito à Conservatória dos Registros Centrais e, na hora, dirão se essa pessoa deixou o testamento ou se não deixou o testamento. Era desejável, aproveito para dizer isto, era desejável que se evoluísse um pouco mais nesta matéria. Ou seja, em Portugal isto acontece se alguém se dirigir à Conservatória dos Registros Centrais. Porque há quem não o faça. Mas se ninguém for à Conservatória dos Registros Centrais, o notário otorga, realiza a escritura de habilitação de herdeiros, com a indicação que não existe testamento ou outra disposição de última vontade, com base na declaração proferida ou pela cabeça de casal ou pelos três declarantes que a lei prevê. Quando se descobre que existe um testamento? Ora bem, quando se descobre tem que-se retificar a escritura de habilitação de herdeiros e depois agir em conformidade. Tudo isto seria evitável se impendesse sobre o notário uma obrigação de consultar ele próprio, o ficheiro central de testamento, digamos-lhe assim, e instruir a própria escritura de habilitação de herdeiros com uma certidão no sentido de que há testamento, e aí tem que o juntar, ou não há testamento. Para que isto funcionasse corretamente, podia ser muito simples, era importante, eventualmente, paralelamente, criar, como tentei no passado, um registro de testamentos na própria ordem dos notários. E aí penso que a coisa funcionaria muito bem. Mas isso não depende de mim, de todo modo. Depende de quem? Depende, como sempre, dos decisores políticos e de quem faz a ordem. Já fizeram chegar isso até aos decisores políticos? Já, claro. Na altura, já há muito tempo. E os decisores políticos devolveram-lhes o problema? Sabe que há sempre aqui, por um lado, os profissionais da nossa área pretendem propor medidas que sejam medidas úteis para a população, mas que também, de alguma forma, não os exclua do processo. E, por outro lado, há por parte dos decisores políticos, do governo, que há aquela ideia de que não pode perder informação, porque perder informação é perder poder. Eu julgo muito, porque saí de muito por aí. Mas, por exemplo, em Espanha, a escritura, a habilitação de herdeiros, é instruída com um documento comprovativo de que não existe testamento. Isso julgo que valia a pena pensar nisso. e deixo aqui o réptil, façam como entenderam, na minha opinião, de haver-se-ia criar um registro paralelo na própria ordem dos notários, isso já é muito simples. Hoje é muito simples. De resto, está em criação, ou já foi criado e está em construção, um registro europeu de testamentos. Porque hoje faz todo o sentido verificar se existe testamento em Portugal, ou em França, ou na Alemanha, otorgado por qualquer cidadão da União Europeia. Temos aqui alguns exemplos de pessoas que não vivem no mesmo país. Está em construção esse registro. Nós estivemos na criação do registro europeu de testamentos desde a primeira hora. Não pudemos concretizar em plena nossa adesão. Precisamente porque não é a ordem dos notários que tem esta informação. No dia em que a ordem passar a ter informação sobre o fecheiro central de testamentos, nessa altura pode integrar plenamente o registro europeu de testamentos. E julgo que com vantagem para todos, hoje é muito frequente, fazermos no cartório testamentos otorgados por cidadãos franceses, por exemplo, que agora vêm muito a Portugal e há muitos franceses a viver em Portugal. E, portanto, fazia todo o sentido. Aproveito para deixar também esta réplica, me parece importante. Está lançado o repte. Haja quem ouça. Acerca disso, eu só acrescentar uma coisa, Luís. Eu acho que era importante que as pessoas percebessem que, não só quando fazem um testamento, mas quando são herdeiras, quando fazem um testamento podem instituir uma pessoa que é o testamenteiro e que, no fundo, é alguém que ajuda a cumprir o testamento. Trata das partes formais e burocráticas e ajuda os herdeiros, no fundo, a esliza todo o processo. Isso por um lado. Depois, o cabeça de casal, que é o mais velho, como decorre a lei, ou a pessoa que por acordo for designada por todos, tem funções. E, portanto, uma das funções do cabeça de casal é precisamente, e essa função, as pessoas quando são cabeça de casal têm de ter a consciência de que há de uma série de obrigações que lhes é atribuída legalmente e que eles têm de cumprir. E na habilitação de herdeiros, eles declaram uma série de coisas, nomeadamente quem são os herdeiros, e declaram também se existe ou não testamento. Portanto, essa declaração de se existe ou não testamento não pode ser uma coisa de ah, eu acho que não há. Portanto, tem que, efetivamente, ir à Constituição dos Direitos Centrais e pedir a informação para depois poder transmitir ao notário, porque o notário, no fundo, atesta aquilo que o cabeça de casal, e as declarações que foram postadas por cabeça de casal, não tem como fiscalizar se as informações postadas por cabeça de casal são causas ou não. De resto, a ser necessária ou conveniente a fiscalização, digamos assim, da existência ou não testamento, eu diria que todas as outras informações também deviam ser fiscalizadas, vamos lá ver. E a habilitação de herdeiros não é, a habilitação de herdeiros é uma declaração do cabeça de casal, que está ali instituído como herdeiro para contar uma história daquela família, não é? Quantos somos e se existe alguma suspensão de última vontade? Mas pode ser o cabeça de casal ou três declarantes, não é? E, portanto, nessa medida, o cabeça de casal tem, pelo menos, a obrigação de tentar perceber se existe ou não testamento. Os três declarantes são, inúmeras vezes, pessoas que vão dizer que sim, senhora, conhecemos a pessoa que faleceu e deixou comunicar-se herdeiros, a fulano, a beltrano e a ciclano, mas que, naturalmente, estão completamente desligados de todo este processo. Por outro lado, o que se prova nas habilitações de herdeiros prova-se documentalmente que nós temos os factos positivos, ou seja, que alguém é herdeiro porque é filho tem que provar o parentesco, que é filho, com certeza de nascimento. E depois, os que não se provam são os factos negativos, que é a declaração do cabeça de casal ou dos três declarantes, que não existem outros herdeiros que concorram com estes na sucessão a herança. Ora, isto não é, estes factos negativos não é possível prová-lo fisicamente, porque não há nenhuma, ninguém emite uma certidão a dizer que o senhor fulano que não tem mais filhos. E, portanto, a lei encontrou esta solução já há muitas décadas, esta solução ágil, enfim, que comporta os seus perigos, os seus riscos, mas que não pode deixar de ser assim, porque não podemos instruir a uma escritora com um documento comprovativo de que não há mais filhos. Por enquanto, por enquanto, não se pode aqui articular, estou aqui imaginar uma série de situações que se podem burocratizar mais a sociedade, que o resto eu acho que é o que acontece, que é tudo isto, por isso é que eu acho que as pessoas têm alguma, por um lado, confiam e acham que está tudo muito organizadinho e que o Estado é um Estado paternalista e, portanto, que organizou isto tudo para eu poder morrer em paz e que um dia, quando eu morrer, há de haver alguém que toma conta disto tudo. E eu acho que isto é negativo, não é? Porque isto tem o reverso da medalha, que é, do meu ponto de vista, pelo menos, que é, isto está tudo demasiado organizado e, como dizia bem, a lei prevê de uma forma tão taxativa quem é quem e quem herda o quê e em que porcentagem, quem é que não pode ficar prejudicado e de que forma que eu posso deixar uma cómoda e de onde é que sai a minha cómoda se isto for. Está tão espartilhado que a pessoa perde um bocadinho a noção do que eu tenho liberdade para testar. A liberdade é de uma coisa muito comprimida e eu acho que mal, porque, no fundo, é o património da pessoa, é o património que a pessoa durante anos e anos pagou impostos, é o património que a pessoa foi juntando, que a pessoa prescindiu de gastar e, no fundo, durante a vida inteira, mesmo nas doações, que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm muita noção, mesmo as doações e a sua capacidade de doar, se à morte aquela doação que foi feita em vida pode influenciar a tal cota de que não se pode dispor, mesmo essa doação vem a ser limitada, que eu acho de uma profunda injustiça em termos de liberdade, não é? No fundo, temos liberdade para tudo, menos para poder dispor do nosso património. Michael Jackson, o famoso cantor pop, assegurou em testamento não só a quem deixava a fortuna, mas também a carga de quem, ou a cargo de quem ficaria à custódia dos seus três filhos. Está cumprida a última vontade de Michael Jackson. Catherine, a mãe do cantor, assegurou a custódia dos três netos. A vontade do rei da pop estava expressa em testamento, mas foi preciso um acordo com Debbie Rowe, a mãe biológica dos dois filhos mais velhos de Michael. Debbie, perto dos 40% da herança à que tinha direito, passa a visitar regularmente Prince Michael E. Paris. Cumpre-se a vontade de um pai dedicado. Assim é, Michael Jackson, num conjunto de vídeos caseiros agora revelados. Diga-dia, Alexandra, queria acrescentar qualquer coisa antes de passar à Paula. Não, que é esta figura de utilizar o testamento também para fazer uma nomeação de doutor para os filhos, também é uma coisa que é feita em Portugal e que é útil, porque quando não existe esta nomeação de bom testamento e quando se dá o caso de morrerem o pai e a mãe ou morrer o progenitor que existe, é preciso um processo de instituição de tutela. Portanto, se alguém for sozinho, pelo menos, eu diria que é muito prudente, se não dispor do património, pelo menos dispor daquilo que acontece aos seus filhos quando se morre. Paula, vamos imaginar que eu herdei um imóvel, posso vendê-lo? Pode. Declarar, como é que eu faço? Pode ser, porque em primeiro lugar é preciso saber que perante uma herança, aquilo que lhe dá origem é um conjunto de bens em regra que não é divisível e portanto tem que pode haver vários herdeiros. E ficamos na óptica de uma herança indivisa. E essa herança indivisa pode expor dos bens e vender, partilhá-los, enfim, fazer aquilo que entender em termos daquilo que os herdeiros decidirem. Agora, mesmo no âmbito da herança indivisa, os herdeiros em conjunto podem decidir vender o bem. E vender o bem gera, e aí é que é preciso ter alguma cautela, pode gerar mais valias. Mais impostos. Mais impostos. E aí eu acho que é uma das situações em que nem sempre os contribuintes estão muito conscientes que isso acontece. Porque a quando da herança, e portanto na tal atribuição do património e na tal declaração por efeitos de imposto de selo que é necessário fazer perante as finanças, as finanças atribuem o valor patrimonial tributário aos bens. Esse é o valor que vai ser considerado de aquisição. Porque os herdeiros muitas vezes dizem, mas eu não adquiri nada, veio por herança. Mas no fundo, em termos fiscais, funciona como uma aquisição, a título gratuito, mas é uma aquisição. E portanto, esse valor patrimonial tributário é o valor de aquisição do bem. Em que depois, tendo em conta o valor da venda futura, a mais-valia vai ser determinada entre a diferença destes valores. O que pode significar um imposto considerável, porque apesar de tudo, muitos valores patrimoniais tributários ainda estão abaixo daquilo que é o real valor dos bens. E, consequentemente, ter uma tributação em termos de mais-valia. E a mais-valia já tem um valor considerável, porque sobre esta diferença vai ser tributado sobre 50%, que vai incluir no restante IRS e depois é aplicada à taxa normal, que se tiver uma taxa alta, ou se a própria mais-valia implicar com que aumente consideravelmente o rendimento, vai passar a uma taxa bastante alta, que pode ir até aos 45%, 50% de imposto atualmente. Por isso, tem que ter em conta isso. Agora, também pode haver um pressuposto de separação. Isto é, depois desta herança indivisa, esta herança que não está partilhada, haver uma partilha dos bens, em que todos os herdeiros decidem a tal divisão das coisas comuns, em que cada herdeiro vai ficar com os seus bens separados. E depois, também, nesse âmbito, pode vender posteriormente. Aí já temos dois momentos, que é o momento inicial da herança e o momento da partilha. E os dois podem ter implicação em termos de determinação da mais-valia. Inclusivamente, podem ter valores diferentes, que é, no momento da herança, aquilo que foi atribuído àquele herdeiro tem o determinado valor com base no valor patrimonial tributário e com a sua cota, e quando é feita a partilha, cada um desses herdeiros vai ficar com cotas diferentes. E, portanto, temos aqui outro momento diferente da aquisição, digamos assim, daquele património. Por exemplo, imaginemos dois irmãos, em que herdaram dois prédios, ou dois imóveis partiais. E, entretanto, está numa herança conjunta, em que cada um deles tem metade de cada um dos prédios. Então, decidem na partilha cada um deles ficar com um prédio para que cada um possa tomar, com liberdade, as decisões sobre esse imóvel. E, então, nesse caso, temos o primeiro momento na herança em que cada um dos irmãos herda 50% e depois, no momento da partilha, vão adquirir os outros 50% e vender os 50% do prédio um ao outro. Portanto, há aqui uma venda e uma compra, no momento da partilha, que também tem implicações para efeitos tributários. E, por isso, também nesse ano da partilha é necessário declarar esses rendimentos para efeitos de mais-valia, mesmo que o rendimento não exista, e seja zero, e estejamos sempre a falar de valores iguais, é necessário declará-los. Estamos sempre a pagar. Estamos sempre a pagar, ou pelo menos a declarar e a saber que temos que declarar. Algumas heranças mudam vidas para sempre, outras nem por isso, devido a particularidades estranhas, como as que vamos agora conhecer. A empresária e milionária americana Leona Hemsley morreu com 87 anos e deixou uma verdadeira fortuna aos seus herdeiros. O animal de estimação, Trouble, foi um dos contemplados. Ganhou de herança mais de 8 milhões de euros. Mais tarde, o tribunal reduziu esse valor para 2 milhões de euros. Nina Wang tornou-se na mulher mais rica da Ásia após a morte do marido. Em 2006, Nina viu-lhe diagnosticado um cancro no ovário. Com medo de morrer, Nina deixou todo o dinheiro a Tony Chang. Um mestre de Feng Shui em troca de uma promessa de vida eterna. Em 2010, 3 anos após a morte de Nina, o tribunal considerou Tony Chang uma fraude pelo que perdeu o direito à herança. Joaquim, há casos de pessoas que deixam as suas fortunas aos seus animais também em Portugal? Não. Nunca apanhou nenhum? Não é possível. A lei permite? A nossa lei não permite. A nossa lei não permite. É possível, por exemplo, deixar uma determinada quantia ou um determinado bem a uma pessoa que a pessoa vê e institui-la um encargo. Ou seja, com o encargo de tratar do cãozinho até que ele morra. Agora, não é possível deixar heranças animais. Não tem capacidade sucessória. O cão tornou-se mesmo um problema. A trauma tornou-se mesmo um problema. Ora bem. É estas diferenças que nos distinguem de outros ordenamentos jurídicos e que contribuem, como eu disse no início, para que em Portugal se recorra menos aos testamentos. Porque em alguns países é perfeitamente possível dispor de todos os bens e até pelos vistos a animais de estimação. Em Portugal está muito mais regulamentado. Tem a ver com a nossa tradição jurídica, de direito romano-germânico, e tem a ver com tudo isso, quer em matéria de sucessões e família, quer em matéria de direitos dos contratos ou direitos reais. É um todo coerente. E, portanto, em Portugal isto era perfeitamente impensável, porque nenhum notário faria esperbeu. Alexandra, um homicida não tem direito à herança? Não percebi. Um homicida. Sim. O marido matou a mulher. Sim. O mulher matou o marido. Não tem direito à herança. Não há direito à herança. É considerado indigno. É considerado indigno. Sim. Portanto, não há direito a qualquer herança. Não. Há outras especificidades da lei que protegem a vítima? Muito poucas. A indignidade é muito restrita. Está sujeita à verificação, à condenação para a prática de um crime. Calúnia também? Calúnia, sim. Calúnia não... Estou aqui a... Não sei propriamente... Tem uma cábula. Se tudo o que está aqui, aquilo que eu pesquisei na internet está correto. Portanto, se não estiver correto... A prática de um crime contra o autor da sucessão... Autor ou cúmplice, crime ou tentativa de homicídio, não é? Sim. Denúncia caluniosa ou falso testemunho. Atos de liberdade, de realização de testamento. Ou seja, praticar atos contra o testamento... Mas é muito limitado. É muito limitado. Mas a pessoa está... Sim, a pessoa está... Agora, no outro dia aconteceu uma coisa curiosa que tinha a ver, por acaso, com uma mãe sozinha, que tinha adotado uma criança, em criança, e que essa criança, hoje adulta, se tinha tornado, teoricamente, indigna, mas, apesar de toda a descrição dantesca que a senhora me fez daquilo que já tinha sido vítima dessa filha, não havia nenhuma condenação. Porque, no fundo, nós temos que contar com a condenação do tribunal. Portanto, uma coisa é aquilo que moralmente a pessoa sente e outra coisa é aquilo que, criminalmente, o tribunal está disposto, ou até que se consiga provar, e muitas vezes há situações que não se conseguem provar, não é? Sobretudo as questões da calúnia e crimes praticados na reserva da intimidade. Portanto, a pessoa sente-se atingida pelo seu herdeiro, mas muitas vezes não consegue provar. E, portanto, há situações muito complicadas. Alexandra, Joaquim e Paula. Já passou uma hora. Não parece? Já passou uma hora. E este tinha sido também um excelente programa, em direto, para nós podermos receber alguns telefonemas e esclarecer algumas dúvidas. Pois é. Porque não, mais à frente, voltarmos a repetir este programa. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa simpatia. Um bom ano. Quanto assim, ainda em vida, aproveito para deixar definido a quem quer deixar os seus bens e tente salvaguardar-se de um possível conflito familiar. Fique bem. Fique bem.